E olha, a gente vai para Paranaíba agora, porque um homem acusado de matar a ex-namorada com golpes de faca vai a júri popular lá na cidade. Sérgio da Silva Virgínio matou Valéria Ribeiro de Oliveira a golpes de faca na frente dos próprios filhos. Vem, Alex! Bom dia, Rude! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora! E Sérgio da Silva Virgínio, que matou Valéria Ribeiro de Oliveira a golpes de facas diante dos filhos Em maio do ano passado, é levado a julgamento nesta quinta-feira. O júri será aberto ao público e acontece nesse momento no Fórum de Paranaíba. Sérgio é julgado por homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também feminicídio. E na acusação, atuará o promotor de justiça Leonardo Dumont Palmerston. E a defesa ficará a cargo do defensor público Bruno Augusto de Rezende Lousada. Para você relembrar o caso, Valéria foi morta na noite do dia 14 de maio do ano passado, após ser rendida por Sérgio, quando chegou em sua residência. Armado, ele efetuou disparos de arma de fogo, mas ela acabou conseguindo desarmá-lo. A filha recolheu a arma e acabou jogando na calçada, fora da residência. Mas o agressor foi até a cozinha da casa, pegou uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina e acabou atacando a ex-namorada. Valéria chegou a ser levada pela viatura da polícia militar e transferida para uma viatura do corpo de bombeiros. Mas ela acabou morrendo durante o procedimento cirúrgico no Hospital da Santa Casa. Para você ter uma ideia, o casal namorou por alguns meses, mas ela acabou decidindo acabar com esse relacionamento. E em seguida, passou a sofrer diversas ameaças e até fez uma obra. Subiu até o muro da residência da casa para que Sérgio não pudesse entrar no imóvel dias antes do feminicídio. Subiu até o muro da residência da casa para que Sérgio não pudesse entrar no imóvel dias antes do feminicídio.